Sou viajante! Já a 230, né? Vamos entrar na 230 de novo? É que não tinha pegado, vamos em direção a patos, não é isso? Eu queria comentar o seguinte, que eu já tinha visto Aquela armação ali na frente Na BR Parece que é uma construção de um viaduto Eu já tinha visto isso aí nos vídeos aí E agora parece que eles estão trabalhando nele É uma armação já antiga que tem aí Pra cá? Não, pode ir direto, é a 330 Aqui ó, pessoal É um viaduto Já tem tempo que eles estão aí Prontos Armação aí, né? Pra receber Eu já assisti os Os vídeos Já tinha visto essa armação aí Do viaduto Que está em construção Que já tem há muito tempo, né? Que é pra ser construído Mas é isso aí Ficou a gente aí Nós vamos Mostrando pra vocês aqui Um pouco da Do estado da Paraíba Aqui, né? Nós vamos em direção a queimadas Cabeceira ou Caruaru, é? É Fica perto de queimadas Onde o Alexandre mora O Parque de Exposição Aqui mesmo Eu quero mostrar pra vocês O Parque de Exposição Aqui você vai fazer o seguinte Você vai entrar pra 104 mesmo aí Aqui? Tá lá A direita na DR 104 Vou botar combustível, né? Pra cá E ajuda aqui Vai colocar? Que era uma boa, né? 259 Vamos lá pra frente? Deitado Uma DR 104,9 km Bora Outro posto, né? Outro posto, né? Aqui já é o limite de municípios de Campina Grande e queimadas Daqui pra lá já é queimadas, né? Quebra-mol 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 Quebra-mola Quebra-mola Ou cabra-mola Ondulação Ondulação É chamada de quebra-mola De ondulação Né? E se você sabe de outro nome aí Comunica com a gente através dos comentários Quebra-mola 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 Muito bonito aqui Quebra-mola Show de bola Sim Um monte de pedra Uns montes um bonito detalhe aqui também tem as pedras né o 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 deixando queimadas talvez depois a gente registre aqui um pouco daquelas pedras que eu achei muito bonita né 800 metros, vire à direita na PB 148 vamos entrar na PB 148 para ir até a casa do nosso amigo Alexandre e aí é isso aí pessoal, a gente já está aqui na na PB 148 né tem muito lugar que vamos ver o que vai acontecer né já estamos seguindo aqui o sertão no rumo do Cariri o sertão do Cariri e ali do outro lado muitas pedras já estava com saudade do sertão não é quebra-mola nunca deixa de ser quebra-mola é isso aí pessoal estamos entrando no sertão do Cariri aqui na Paraíba nós vamos visitar o nosso amigo Alexandre vamos passar mais devagar nesses quebra-mole quebra-mole? é quebra-mole é quebra-mole é quebra-mole é um batidona seca o maritone está com os pneus muito cheios com 600 metros, vire à direita pessoal, saímos ali do assalto e vamos agora pegar um pouco de estrada de terra é fazer um off-road aqui né na Paraíba é isso aí pessoal já estamos já quase chegando na casa do Alexandre e é isso aí depois a gente vai fazer um vídeo com ele e mostra pra vocês aqui nós estamos dentro da Caatinga né Paraíba né e vamos mostrando pra vocês aqui como que é e aí 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 Então nós estamos chegando assim naqueles vilarejos bem típicos né, assim no interior aqui no estado da Paraíba até os modelinhos das casas são diferentes né, mas parece que a casa tem um modelo só E parece, deixa eu ver se tem alguma, eu estou achando que aqui tem Jurubeba viu, nós vamos achar Jurubeba por aqui Aqui é o sorgo né, essa plantação aqui do lado é o sorgo né, é, é o sorgo Pessoal, parecido com o milho aqui, o milho está do lado de cá É pessoal, existe né, os pequenos agricultores né, igual tem os grandes, então aqui no Cariri Aqui é a fazendinha, estou vendo uma vaca lá, uma vaca lá Eles criam o gado dentro de casa mesmo, assim ao lado, né Nós ficamos na casa de um pessoal também, lá no sertão Lá no Piauí, no Chico Museu também, que os... Os gatos também, os animais eram criados no terreiro de casa Estão na casa tipo museu né, na mãe tipo museu né, na dona Lina Lá na dona Lina também, eu acho A gente, eu acho que nós não vamos viver Olá, tudo bem? Vamos ver aqui Olha, olha Tudo bem, deu para passar pessoal, legal A combina, ela está mais larga um pouco, mas eu... 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 eu passo uma... uma base aí pelo retrovisor Dando para passar o dois retrovisor aí, fica folgado Igual eu falando né, aqui são as... as mini... nem... nem... nem a micro fazenda, fazenda... um projeto familiar mesmo Mas as terras são boas, as terras é a cultura... é terra de cultura Pessoal... é de moto... aí não tem aquela cena mais né, as pessoas andando a pé... tem uma lata na cabeça... de jumento... não tem essa cena... mas é uma cena mais moderna né, o pessoal do sertão tem vencido também, igual o pessoal da cidade... Então... são... orgulhosos né, de exibirem... os seus... lugares naturais de viver Muito bonito é viver nesses locais assim... nas casinhas bem... simples... né... Casinha baixa né, são as casinhas bem baixinhas, não são altas... e aí eu posso olhar também que... para onde é que nós vamos Tá ali... tá ali... Bom pessoal... aqui ainda predomina aquele sistema de cacimba né... de captação de água do telhado... água da chuva... mas eu já vi ali também um... um... um poço... um poço arteviano... então... estou até vendo os canos aqui... aqui me parece que era... passava um corde... ó... tá seco... Tá dando pra ver só o... o leito dele... a paisagem né... não tá seca... tá uma paisagem alegre... então um dia maravilhoso... o sol... né... então... é porque hoje foi 19 graus né... foi... agora que tá começando a esquentar... aqui tem um vilarejozinho né... tem uma igrejinha... também não sei o nome... desse lugar... depois o Alexandre vai nos contar toda a história... como que é... e nós continuaremos aqui... andando... vamos encontrar com o... o Alexandre... ali tem uma cacimba lá no fundo lá... aquela branca lá pessoal... é um sistema de cacimba... de captação de água... da chuva... e pode ver que tá bom de chuva né... porque tá tudo verdinho hein... dá pra notar que tá tudo verde... olhei ali o leito da lagoa... tá começando a brotar... é sinal que a água tá bem fácil... nós vamos continuando aqui... ali... eu vi que foi uma cacimba quebrada... a cacimba do lado aqui... essa que tá com o telhado mais baixo aqui... é a cacimba com o telhado... geralmente as pessoas né... a comunidade se reúne... no domingo né... pra brincar um futebolzinho... aqui do lado parece que tem um futebol... um campo de futebol... e ali parece que tem... rio? não... é um rio não... não é rio não né... outro cercado ali... eu creio que quando é um cercado feito de varicinha... pessoal... de... aquelas varas bem fechadinhas mesmo... é pra hortas... eles fazem as hortas... essa aqui pessoal... que tá do lado aqui... ó... do meu lado aqui... tá mais verdinha... tá vendo que ela tem um verde mais escuro... lá no cerrado... do centro-oeste... ela é chamada como uma esponja... ela tem um espinzinho... assim igual de unha de gato... né... no caule dela... e as folhas assim... são... tem uns cachinhos... aqui tem outro... olha só aquele outro pé de cacto ali... muito bonito... tem... e já vi uns... quatro... cinco modelos de pé de cacto aqui... tudo lindo... então... o sertão é rico... é rico em... 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 em diversidade... né... em diversidade... em... em diversidade de... 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 cactos? é... palmas... as palmas também tem mais espinas do que a do... As palmas é o mesmo tipo de cacto, só que ela tem o caulo dela é igual uma palma de mão, então bota o canto dela de palma, hoje é daqui no modelo da palma da mão. Máximo é 4, já foi tudo, é isso aí pessoal. Direto ou vira? Direto. O norte tem dela né, bastante. Juazeiro, esse aí a gente come ele? Pois é, eu... deve comer né? Eu não sei o que comer. Hoje o pessoal vai conhecer aí né, o Alexandre. Então, ele tá fazendo um trabalho, nós vamos visitar ele, fazer um trabalho, visitar algum trabalho do neném, essas coisas que o neném já autorizou a gente filmar, que é um trabalho que ele fez também. E o Alexandre vai falar um pouco sobre a trajetória dele. Nós nos conhecemos lá na casa do Chico Museu, né? Foi muito, ele foi muito atencioso com a gente. Então, vocês vão conhecer uma pessoa formidável, uma pessoa muito simples e vão pedir para vocês se inscreverem no canal dele. Vamos deixar aí na descrição do vídeo, o link do canal dele. Se inscreva aí depois, com esse lado e a direita. Onde é Alexandre? Pessoal, já estamos chegando no Alexandre aqui. Curva suave à direita e depois vire à esquerda. Vamos aqui. E aí vamos chegando aqui, ó o Alexandre está filmando a gente e nós vamos filmando ele também, né? Vai ser um encontro formidável. E a meu amigo grande amigo é o nosso amigo Alexandre é a regenta filmando a gente ali também quanto tempo né muito bom é isso aí Alexandre as portas tá aberta eu disse mas rapaz será que o rapaz vai chegar e eu pensando a mulher disse ele vem por onde eu digo não eu mudei a localização ele é rodado pessoal ó a como Maria de Chonilo mais uma conquista aqui na Paraíba aqui na na cidade aqui depois nós vamos conversar direitinho aqui com Alexandre aqui né vamos mostrar um pouco do do habitat natural dele aqui na no sertão é sertão é aqui é no Cariri pessoal eu não sei é depois ele vai explicar o que que é Cariri o que que é sertão o que que é semiárido o que que é cerrado e é isso aí a gente estamos aqui já na junto aqui com Alexandre e já já na E aí Volta já parecendo que tá chegando mais visita também né amigo né é o irmão do Alexandre vamos aqui vamos chegar aqui vamos conversar ele tem um terreno aí aí como que é tudo bem aqui é irmão do Alexandre fala o seu nome aí Marcelino é o Marcelino vem cá você também rapaz vem cá vai vestir a camisa não vai vestir a camisa ele tem o cuidado de vestir a camisa é isso aí pessoal a gente já chegamos aqui na casa do Alexandre né o Alexandre é aberto fazer que nem a minha esposa disse tá aberta a porteira porta coração o que benção né Amém e a Maria de Chonilo agradece né ali em nome da região que tá ali filmando não sei porque que ela não desceu ainda né aí aí é isso aí então gente fica no vídeo aí vai ser um prazer enorme tá aqui mostrando aqui alguns local aqui do lado da nossa região e ele adquirir a experiência aqui do que já rodou aí passar para gente fica no vídeo aí logo mais nós teremos mais a continuação né é isso aí nós vamos ficar aqui eu creio que nós vamos ter momentos né muito agradável com fé em Deus nós temos uma uma missão para cumprir aqui agora chegou o camaradinho aqui agora ele vai se apresentar né vamos vem vira para cá senta vem para pegar lá nós lá aqui com a Zéz aqui amigo do Alexandre como que é seu nome é o Anderson é o conhecido aí nos vídeos como tava aí é o Vaqueiro Mirim é o Vaqueiro Mirim né Pois é Vaqueiro então a gente já estamos aqui vamos fazer um trabalho com vocês aqui né vamos ver que qual é o seu trabalho né sua função a sua do Alexandre e o pessoal aí que tá seguindo a comarita o Nilo né vai nos prestigiar e daqui um pouco nós voltamos aí com mais novidade né quanta reginha vai se arrumando ali tá bom e tem uma pera aí tem um segura aqui tem mais um um tripulante aqui olha aqui Alexandre olha a Juju a Juju pessoal é um bebezão aí ela tem quatro meses né é muito bonita tá aprendendo depois nós vamos fazer um shot aqui com ela aqui né para vocês assistirem aí a a Juju aí brincando aqui na casa do Alexandre é isso aí bom a gente chega na na casa né a recebido na sala aqui nós vamos receber logo foi na cozinha pessoal com a com a sabedoria né com a sabedoria do Alexandre aqui da esposa dele ó comida típica aqui ó aqui é ó é foi feito pelas mãos abençoada da da esposa do Alexandre fala aí a Marilene a Marilene fez uma comida aqui pessoal bem típica mesmo que é o cuscuz né cuscuz aí ó aí ó cozinha aí com verdura verdura frita né pimentão tomate e aqui mais a carne do nordestino aqui né que é o salame é aqui o salame eu sei que é mortandela mortandela é é mortandela é isso mesmo e eu vou aqui pelejando para falar mais pouco né porque o Alexandre tá colocando ali do jeito dele ali ó ali primeiro ele falou que se colocou o cuscuz né agora ó chegou a hora pessoal daquela hora né ó eu vou misturar ela ó ó eu não coloquei, porque senão o alface fica volto, peraí, você se sente, toma, jazinha eu volto, peraí, fica no vídeo, fica aí, olha, jazinha eu volto. Transcrição e Legendas Pedro Negri